O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. O que é a Universidade Amazônica, que vem sendo realizada anualmente desde 2004. um grupo que tem dando apoio e ajudando na realização desse evento. Eu não vou prolongar muito porque já passo um pouco do horário da entrevista da abertura. Então, em nome dos professores da pós-graduação, um deles físico e outras pessoas presentes, e espero que possam aproveitar o máximo possível desse evento e todos os palestrantes que gentilmente aceitaram o convite para participar de mais uma escola entre esses estudos. Obrigado. A palavra é o professor doutor Romildo Jerônimo Ramos, coordenador do curso de Mestrado em Física. Meus cumprimentos à professora Lili, em nome de Bela, e aos demais participantes da ONU, professores, computador, técnico, em voz de início. Eu quero dizer que essa semana, como já foi no domínio, é uma semana especial para a quinta, para a maturna. que vocês aproveitem bem essa semana. Obrigado. A palavra é o professor doutor José de Sousa Nomeira, coordenador do Mestrado em Física. Bom dia a todos. 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 Boa noite. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Boa noite. um agradecimento que é muito especial que eu faço a essa comissão organizadora que está nesse espaço hoje do programa Pós-Graduação Física Mental participar desse evento eu considero um dos maiores eventos regionais do Brasil e em especial eu quero saudar e também meu agradecimento e parabenizar um homem que praticamente começou com tudo isso eu acho que eu recebi uma salva de palmas aqui ao professor Alberto que bravamente vem batalhando com a realização dessa história aplausos 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 e o conhecimento e o conhecimento da física como é importante nós aplicarmos somente na área para o consumo de nossas climáticas hoje nós temos a porta no Pantanal nós estamos falando de uma floresta de transição cerrado floresta do ensino então eu queria que vocês eu queria que vocês fossem conhecendo todo o nosso trabalho agradeço para o uso da palavra toda a coordenação do evento e quero deixar a mensagem do nosso secretário Chico Gal que não pôde estar presente mas que desejo a todos vocês durante esta semana seja um sucesso a realização deste evento e que a secretaria esteja de portas abertas para a parceria em realização deste tipo de evento é de grande importância para o nosso estado e desde aqui muito obrigada além dos agradecimentos de todos os presentes também tem os alunos da UFG informado para nós que a UFG também está presente convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. Sérgio Roberto de Paula diretor do Instituto de Física Bom, em primeiro lugar gostaria de agradecer os palestrantes externos nomes de relevância dentro da física no Brasil que, assim condosamente aceitaram estar aqui conosco na semana e trazer o grande conhecimento que tem para compartilhar com os nossos estudantes que aqui em condições normais têm muito pouco contato com as instituições de excelência lá do centro do sul do país então não só os palestrantes que estão aqui presentes mas aqueles que vão chegar gostaria de expressar o agradecimento do Instituto dessa grande contribuição que vocês têm dado aqui do nosso curso gostaria de destacar também o grande desenvolvimento que a área da pesquisa em física está tendo aqui no Instituto e como tem evoluído ao longo dos anos essa aqui já é assiste à escola e a gente tem acompanhado e visto como tem evoluído de um ano para o outro a cada evento então assim em poucos anos um pouco mais de uma década desde quando o professor Romildo e eu fomos tentar conversar a reitora Luzia Guimarães na época a trazer o professor Alberto aqui para o campus de Cuiabá então a gente tem acompanhado a perseverança do professor Alberto às vezes os nossos desencadimentos mas que tem levado a um grande desenvolvimento hoje o grupo que está associado a uma história em física é um grupo robusto nós temos uma grande quantidade de doutores que estão trazendo equipamentos estão suplementando laboratórios e tem contribuído bastante com a qualidade de formação tanto a nível de graduação quanto a nível de mestrado dos nossos alunos então hoje em dia a gente pode dizer que a gente não está mais no começo a gente já tem um grupo aqui consolidado a gente tem muito que caminhar ainda para frente a gente tem problemas por exemplo de espaço físico de infraestrutura mas que a gente vai estar atuando para melhorar bastante isso eu tenho certeza que no 7, 8 e tal no ano 10 escolas de física a gente vai ter muito mais demonstrado do que tem hoje em dia eu quero parabenizar todos os professores do mestrado em física que de modo geral tem atuando atualmente para consolidação da pesquisa em física lembrá-los que ano que vem a gente vai ter o curso de bacharelado introduzido aqui no instituto que também vai dar uma outra perspectiva de crescimento com relação a parte da pesquisa na física e agradecer também em nome do instituto a administração da URMT da professora Mili que tem dado um movimento de apoio para o desenvolvimento aqui do instituto em todas as suas áreas então muito obrigado ou se faltam a todos em pronunciamento de abertura professora doutora Mília Tereza de Moura Serra com a reitora de ensino e de graduação neste ato representando a reina bom dia em nome do professor Sérgio cumprimento a todas as autoridades da mesa senhores professores da Universidade Federal de Mato Grosso de outras instituições de ensino senhores palestrantes alunos de graduação de pós-graduação de todos os campos da URMT da UNIR do NEMAT UFG e outras instituições de ensino técnicos administrativos bom dia a todos aproveito também para parabenizar o professor Teldo da comissão organizadora estendo também um cumprimento a todos os professores técnicos e alunos que com certeza se esforçaram e permitiram que essa sexta edição da escola madurocense ocorresse dessa maneira e a gente já percebe que o espaço já está ficando pequeno a necessidade de um espaço maior porque o evento vem crescendo e o ano que vem teremos os alunos do bacharelado em física com certeza alunos de outras instituições também presentes então é um evento que vem ganhando referência e importância a cada ano eu acho que isso é importante porque mostra a credibilidade para a construção dessa semana e dessa escola quero também aproveitar e dizer que essa semana esse período é uma semana importante para a universidade especialmente para o Instituto de Física porque é o momento em que o Instituto poderá publicizar a produção acadêmica no âmbito de ensino da pesquisa da extensão no caso aqui eu percebo uma participação importante tanto dos alunos de graduação de pós-graduação coordenadores de ensino de graduação de pós-graduação essa articulação e essa importância que temos na formação de nossos alunos em todos os níveis esse momento de vivência acadêmica e de produção do conhecimento então participem já vi aqui na programação há cursos para alunos de graduação de pós-graduação palestras com professores de Renove Nacional e Internacional produção acadêmica dos professores da UFMT também de Renove Nacional e Internacional que é muito importante que a gente passa o ano todo trabalhando produzindo pesquisando e além de tornar essa nossa produção pública no âmbito internacional é muito importante também que seja conhecida e que seja discutida e refletida aqui na Universidade Federal de Mato Lúcio então parabéns a todos sejam bem-vindos e uma ótima semana muito profícua de ampla participação da comunidade acadêmica muito obrigada gostaríamos de convidando a todos os componentes da mesa tomar assento nas cadeiras desse espaço físico anunciando neste momento a palestra modelos da física e estatística populações e reversibilidade palestrante doutora Silvio Roberto da Tadeza da USP do senhor Roberto para a apresentação do senhor presidente da Tadeza da Tadeza Obrigado. Agora você vai ter um mordado. Ah, agora? Mela Cueca. E neta de Salinas. Bom dia. Tenho a honra aqui de apresentar o professor Salinas. Só que a apresentação vai ser bastante informal. O professor Salinas é um dos nomes mais importantes da física brasileira. Então, o professor trabalha com mecanista física. E aqui no Brasil, qualquer professor que trabalha com mecanista física tem uma conexão direta. Com o professor Presidente. Então, aqui tem o Godó e tem o Paulo. Então, Salinas orientou o Wagner, que orientou o Paulo. Salinas orientou o Prascais Minas, que orientou o Paulo. Então, qualquer pessoa que trabalha com mecanista física está conectado com o professor Salinas. Salinas é titular da USP, um dos institutos brasileiros que é mais importantes do mundo. Está entre, eu acho que entre 100, mais importantes do mundo. Então, o Salinas teve atuação muito grande como professor e como estudante. Então, eu estava vendo a apresentação do professor Pisa em um desses seminários que a USP apresenta. O Pisa falou que o Salinas, em 68, ele liderou um movimento estudantivo aonde expulsaram os professores da sala. Eram só os alunos. Os professores eram convidados de vez em quando para dar uma palestra. Então, aqui pessoal, atualmente, o professor Salinas está dando aula com mecanista física. Aí, eu perguntei para ele, que livro que ele está usando? Que livro que ele está usando? Então, ele é autor, eu acho, de um único livro de cantitatística em português, né? Em português do Brasil, né? Em português de Portugal. E também esse livro foi publicado na Universidade de Cambridge, da Inglaterra. da Terra, né? E também, ultimamente, o professor também lançou o livro de polímeros. Tá? Os folianos, né? Um que é, tem que ter a terra. Você já está na rede, né? Tem que ter o folianos. Já virá. Tá? Tá? Tá um cara junto com o principal. Então, o pessoal, que quiser abrir o nosso livro aí, da Salinas, ele vai ficar aqui até quarta-feira, né? Porque eu acho que eu tenho ator, tá? Então, deixa aí o professorское Gear. Que ele vai apresentar o programa todo. Obrigada. Obrigada. Bom, vocês também estão gravando a sua apresentação. Ela Onigra. E a nossa observação mora, a realidade dessa escola, das cestas, das cestas, das cestas. E a nossa observação mora, a realidade dessa escola, das cestas, das cestas, das cestas. E a nossa observação mora, a realidade dessa escola, das cestas, das cestas, das cestas, das cestas, das cestas. A realidade dessa cestas é muito importante, seja, haja também um crescimento substantivo, mas também duas vezes. A física tem um papel essencial, por exemplo. A formação dos alunos, do nível de trabalho, do nível médio, do nível de trabalho, do nível médio, do nível muito deficiente. E tem que fazer um esforço muito grande nessa educação. Então, escolas desse tipo, o reforço dos custos de licença, das cestas, das cestas, das cestas, absolutamente essenciais. Nós só vamos ter uma raiz menor. Nós tivemos uma educação científica muito menor. A educação científica, nesse início de século XXI, era fundamental. Na verdade, é mais importante. Porque era no passado, já era muito importante, era mais fundamental ainda. que era uma educação científica, até com o seu contato com a educação humanística, das pessoas, tendo uma ruptura científica, tendo sempre um conceito, tendo uma ruptura da sua ruptura. Portanto, eu acho realmente muito importante esse esforço. E eu vou me lembrar para vocês ali, para colaborar no futuro e no futuro. Bom, muito bem. Então, eu não escolhi um tópico da palavra. Eu acho que é um tópico da área da fisição científica. E a capa da fisição científica. Por exemplo, em um momento atual, que se caracterizaram por um processo grande, usar modelos. São modelos, que elas é matemática, para olhar para o mundo. Então, nós selecionei alguns modelos de economia da fisição científica. Os modelos saíram desde o século XIX. e os modelos saíram desde o século XIX. E os modelos saíram desde o século XIX. Eu escolhi uma visão histórica, de ser com Deus. E eu acho que, pelo menos, o que começar com modelos, são sensíveis de ser percebidos por pessoas. Vamos construir um pouco essa modelagem desse estatismo. Então, o meu título é esse, né? Eu, na verdade, selecionei. Eu acho que três modelos, eu acho que são muito curiosos, tá? São muito básicos. São muito básicos. Então, eu vou falar sobre uma proposta de Marx, para ter que mover, uma experiência imaginária, etc. É muito importante hoje, no século XXI. Eu chamava Deborah de Marx. E Deborah de Marx, ele mostra esse entendimento das fundações estatísticas. que ela olha o universo do microscópico, que tem saídas de atualidades, tem médias, mas também tem desvios da média, conflitações, etc. E, geralmente, é um modelo também muito importante, muito simples. E é um modelo que toca num modelo semical também, agora, no século XIX, é um modelo de remissibilidade, um modelo das mudas de elementos. Espero você me explicar esse modelo. Bom, eu vou começar com uma situação literária, né? São Paulo Assis, mas tem um ponto, que é um ponto de lojas, em que ele fala sobre modelos. E a visão que tem de modelos é curiosa. Começa a dizer, olha, na China, etc. Havia um grupo cartógrafo, que precisava de máquinas. E eles dizem, tem máquinas perfeitas. Não tem máquinas perfeitas, e eles começaram a não lembrar cada vez mais esses máquinas. E, de repente, o mapa é uma cidade, e tomava a cidade inteira, um mapa do país, um país inteiro, e aquilo que chamava de um monte, que era um fundamento inútil, certo? E aí, o tempo, etc. Esses modelos já estavam construídos, etc. Não é essa a versão do modelo. O modelo tem que conter alguns ingredientes essenciais, e tem que ser mínimo, certo? E não ter esse destino, né, no ponto de lojas. Bom, vamos agora ver uma visão científica da questão do modelo. Bom, aqui tem duas situações. A primeira, de Maxwell. O modelo atômico não precisa incorporar os aspectos físicos do sistema. O modelo deve ser suficientemente simples para permitir um cálculo matemático das suas propriedades. Bom, isso é uma visão científica do modelo. E eu vou te dar um outro grupo, mas eu vou fazer uma outra situação aqui. uma pessoa que não é tão... não é cheia da matemática, ou seja... mas, realmente, a matemática do século XX, se encontre o grupo da modelagem física, que está aqui muito, especialmente. E aí, esse físico, mas é uma matemática da Martins. Aí diz o modelo que, no tempo, o modelo tem sido usado, às vezes, mal usado, de muitas maneiras. Atualmente, quase ninguém não se diria aqui, até a vida turística do modelo. No entanto, eu falei mais de 100 milhões, mas eu falei exatamente isso. um modelo plausível, capaz de dar conta das leis de alta, e das reações químicas. Da mesma forma, no início do século XX, a imposta dos genes, era um modelo para dar conta dos leis de membro. senhores, no fim do século XIX, no final do século XIX, a início do século XX, foi um debate sobre a modelagem artística, sobre a existência de partidas microscópicas, átomos e moléculas, já que eram correntes importantes da ciência. No final do século XIX, achado de átomos e moléculas, eram entidades metafísicas, e que a física não se referia apenas a entidades visíveis, manchuráveis, etc, etc. Ele devia se afastar do modelo atômico. Então, as pessoas insistiam no modelo atômico. que só foi, de fato, consagrado, etc. Após as famosas experiências do Público de Almeida, que são visitadas há dois anos, o Bruno Francesco, a liderança de um ano, etc. Praticamente, era uma dividência entregar fora, de cima da existência, das fatias microscópicas. Eu imagino que, hoje, ninguém devia ver os ensinamentos e os fatias microscópicas, etc. Porque, com as técnicas modernas, não há mais o que discutir. Agora, isso no determinado momento da ciência foi algo valente discutido. Então, hoje, o modelo atômico, que a construção é o modelo dele, é a própria realidade. A realidade incorpora o poder. Meu Deus. Bem, a próxima slide, o modelo se refere a uma situação de Fourier. Fourier diz que a natureza é indiferente das matemáticas. Portanto, os modelos têm que ser muito simples. Então, se os modelos forem, por exemplo, complicados, completamente matemáticos, praticamente impossíveis. Outro ponto que eu queria dizer é que existem, a grosso modo, muito caricatural, etc., dois tipos de modelos. São modelos distintivos, que realmente percam, tá? Que fazem uma matemática de ponte, com a natureza, mas há outros modelos que são modelos conceituais. Eles esclarecem conceitos. Eu vou tratar nesses dois modelos. O primeiro modelo, eu vou falar, é praticamente um modelo descritivo. Mas os outros são modelos conceituais, que nos ajudam a constituar frente a certos conceitos. Bom, certamente, há modelos mais fundamentais, que se baseiam, desde fundamentais da natureza, modelos, modelos das três inquéritos, modelos, etc., e tal. E há modelos que são muito, que adotam. Hoje em dia, esses modelos adotam, eles estão, mas não está mais no dia, e os conceituais, mas não saem do pé, até pouco, se fazerem, desde fundamentais. A física estatística, lá, a física estatística, hoje, trabalham no modelo de economia, biologia, sociologia, e tudo aí, muitos antes. Certo, eu considero que a maior parte dos modelos, são atólogos, tem que ser vírus, e tal, mas, no meio disso tudo, há muita coisa, para sempre. Bom, muito bem, então vamos, vamos ver o primeiro modelo, qual é o processo. que é o modelo, vamos começar, é o chamado modelo, de gases nativos. Então, uma história para vocês, que na realidade, eu, eu, aprendi esse modelo, usando, usando, uma das, uma das opções, que eu fiz um ralho, depois, depois eu descobri que o ralho, eu fiz um ralho, eu fiz um ralho, portando as opções, eu acho que uma das opções mais recentes, o modelo subiu. muito importante. Então, como eu considero um modelo, muito interessante, muito importante, com o ralho, mesmo, sabe? E esse modelo, foi proposto, no século XIX, justamente, para explicar o que é o calor. O que é o calor? As pessoas, precisam ter uma noção, de que o calor, quer dizer, a grande noção do calor, que é o início do século XIX, é que o calor é um fluido, chamado calórico. O calor é considerado, o calor é um calórico, e o calor, como você também, como você está fazendo, é incrível. O grande Fouier, que reduziu a sua equação, a construção do calor, a utilização usada, curso de engenharia, hoje, para a função mais importante, a física, a matemática, por causa do calórico. do calor. E a famosa, também, o calor das máquinas, térmicas, ela é, sinceramente, baseada na ideia do calor. O calor, em hábitos do século XIX, já se sentiu assim, que o calor, não tinha energia, produzir calor, o calor, produzir trabalho, a ação afrovertida, realmente, não é um fluido. O que é o calor? O calor é uma forma do movimento. Então, o primeiro modelo que eu vou apresentar, que se refere exatamente à tentativa de entender melhor o que é o calor, o que é a energia térmica. Bom, ele foi proposto em dois trabalhos, um trabalho de 1856, que me diz que se chama Kremlin, e depois um trabalho de 1857, que Rudolf Klausels, o grande computador, que é a dinâmica, etc., nós também, conversamos com o ex, do trabalho, do Filosofo Maras, e com esse tipo de belíssimo, olha, o tipo de nature of the motion to call it, a natureza do movimento, a natureza do movimento, que nós chamamos de calor. E Klausels, sempre a dizer, que ele já tinha até a clara disso, etc., quando ele viu o trabalho do Kremlin. ele já ajudou a publicar o trabalho dele. Só me exemplificaram antes, porque o tomado dele era a formulação da terra mirâmica, e ele conseguia fazer a formulação da terra mirâmica de uma maneira que não dependesse de modelo do microscópico nenhum, sabe-se lá que existe, sabe-se lá que existe, sabe-se lá que existe, mas era muito natural, bastante, interessante, apelado a um modelo desse tipo. para essa pessoa terminando de ser separada, de qualquer forma, que ele vira essa tipo de play, que é um pouco mais segregante, que a carta, etc., que eu não vou publicar o trabalho. Bom, ok, agora eu vou para uma, para uma, para uma, para uma matemática, que é uma matemática, mas eu espero que essa matemática seja, suficientemente simples, para ser, essa pessoa lida pela peixe. Vamos ver, tá? Vamos ver como é que é um modelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha, vamos suponhar o número de lado velho, 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 é o número que existe. Dentro do número de lado velho, existem N matemáticas de massa M, e eu vou supor que todas as partículas, se movem com a mesma velocidade, em modo, que eu vou chamar C. É muito curioso, porque não existe inscrição de velocidades. Todas as velocidades são exatamente no meio do código C, e as partículas são seis feixos de matemática. Seis feixos são o seguinte, é uma partícula que é viajando, com a velocidade C, da ligação positiva, com a velocidade X, aí ela bate na tampa, ela fica, solta um choque elástico, e ela levanta com o mesmo C. então ela dava um feixe na direção, ela volta, passa por outro feixe na direção oposta, e continua ali. Quer dizer, não há interação entre as partículas de X, 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 e Z. As partículas, essas partículas, essas partículas, essas partículas, elas batem, essas partículas, Aqui eu vou ser exposir os ímolos, aqui nós temos um ímolzinho, uma tampa, várias delta A. Certo? Por que a Zt, uma partícula não passar de 5 e já de bater fora, ela tem essa distância, 5 vezes delta A. Portanto, no intervalo delta T, todas as partículas que vêm nesse ímolzinho, se choquem com essa tampa de área delta A. É fácil, qual o número de partículas dentro desse ímolzinho? Então, a necessidade das partículas ainda sobreviver não pega um cesto, apenas um cesto das partículas. A necessidade de sobreviver é que estão se movendo e vão bater na tampa da área delta A. Então, esse é o número de partículas. No tempo do alto, até atinge a superfície da área delta A. Bom, a condição é dos choques elásticos, com superfície de serroelásticos. Um choque elástico, a partir da venda de um momento Vm vezes C, já sai de um momento menos Vm vezes C. Então, é uma variação de um momento 2Nc. Se você não pega essa variação de um momento 2Nc, multiplicando o número de uma partícula, você divide por delta A. Bom, o momento lá, a variação de um momento não traz o tempo, isso é força, isso é força peritoneada. Então, devido a força neutroniana pela área delta A, é uma pressão no gás. Então, se eu pegar essa conta bem trivial, eu vou precisar a variação do gás, a pressão para o C, acho que teve em primeiro primeiro. Delta B, para o C, depois ele chegou até. Delta A, em terceira, delta A, em terceira, delta A. Então, com esse modelo superelamentar, O super-elementar é, limitadamente, calcular a pressão do gás. E, na época, a pressão do gás depende da densidade do sobrevivo. Depende também da máxima, etc. Depende de 5 ao quadrado. O que vamos mostrar ao quadrado. Mas o modelo super-elementar, que já tem que dar uma expressão ao quadrado. Aqui está o modelo. A pressão de ver os osmismos e osmismos, osmismos e osmismos. E esse modelo deve ser comparado com o conhecimento que se tinha na época. Sobre os gases. E ninguém já se sabia sobre os gases ideais, gases feios. Mas o produto dever. Nós escrevemos de uma forma moderna. O dever é igual a entre a equipe. Tem a luta de modos e é, O pessoal do gás, se tem a temperatura dos osmismos. Não é uma maneira como se escreveu na época. A gente conhecia a temperatura dos osmismos. Mas essa forma, essencialmente, já é conhecida por vários pesquisadores, igrejas, brasileiros, etc. Parece por vários nomes. Você pode escrever também modernamente. Um em partido, às vezes, é como sempre um outro. Talvez seja a temperatura. E, outro, se a gente escreveu essa forma, existe uma forma de condensos. De uma velocidade de valorar que você está tendo a temperatura. Certo? Mas essa coisa é famosíssima. Eu disse que nem que vieram dizer assim. Ser quadrado? Ser quadrado é como uma velocidade quadrada. Não é? Alguma coisa que você diz. Isso está tendo a três meses. O que cabe é tudo. Há uma conexão direta entre a energia cinética. A energia cinética do gás. E a temperatura. É a conexão que precisava. Tem calor. Tem calor. Tem andado com a temperatura. E a energia cinética do gás. Certo? Então, imediatamente, se tem uma relação nesse sentido. É claro que o próprio Fórum percebe. Quer dizer que todos os caras ficam, né? Mesmo a velocidade. É um pouco exagerada. Mas isso deve ser um caso típico. Certo? É esse o trabalho. E, imediatamente, com esse trabalho, eles criam uma série de propriedades. Por exemplo, uma distinção entre os sólidos e gás. Certo? Os sólidos estão vibrando, mas localizados. Eles têm movimento localizado. O sólido cristalino. E os gás não. Elas estão se movimentando livremente. Essa é a distinção entre os sólidos e gás. Ele é uma coisa entre os dois. Certo? Certo? E eu, aqui, até eu dei uma fórmula aqui. Por favor, eu vou falar que é muito interessante. Essa é uma velocidade quadrática. Certo? É uma literatura. Mas essa é a série. Mas eu tenho uma massa. Eu tenho uma massa. Não é um meio de N quadrático. É um meio de gestimento. Porque aqui é o proporcional da temperatura. Portanto, se eu tiver partículas com massas diferentes. Eu gostaria de ter uma velocidade quadrática. Média diferente também. Diferentes também. Uma partícula da mesma temperatura. Com massas diferentes. Não é? Então, elas terão velocidade quadráticas médicas. Bom, essa é exatamente a base. Certo? Entre os fonômetros. Como, por exemplo, a separação com difusão gasosa. Do urânio de 238. Então, não foi feito. Porque eu não importo o americano. Dizendo que seria possível separar o urânio. Concentrar, etc. Por isso que é famosa. Vamos lá, vamos lá. A forma de se usar com essa. Certo? Ela era mostrando muita difusão gasosa. O que significa isso? Que as massas do urânio de 238. São diferentes. São distancelamente diferentes. Então, a velocidade sempre diferente. Não satisfaz a difusão gasosa. São diferentes. Bom, muito bem. Então, esse é um exemplo de um modelo. Um modelo extremamente fundamentado. Extremamente fundamentado. Uma hipótese que dura. Exatamente a mesma velocidade. Que a equipe, ou seja, é uma hipótese que é o espírito. Do modo da velocidade é o mesmo. E as pessoas que chegam a quantidade de pessoas que são belíssimas. Bom, muito bem. Há uma série de critérios. Escolheu. Eu acho que eles formam belas. Se você for calcular as velocidades, é uma velocidade alta, 500 metros. O som é alta, por exemplo, é uma velocidade alta. Havia uma série de objeções dizendo olha, se eu tenho um frasco de perfume na extremidade de uma sala e abro um frasco, como essas molecas estão se movendo sem se enxocar, se estudo, nada que uma velocidade de 500 metros por segundo, uma pessoa está ao lado da sala, vai liderando o cheiro do perfume. Mas quase que o melhor da vida, por isso é verdade. Se você abre um frasco de perfume, demora muito. É um cheiro de frutas. Não dá prausos, percebeu-se. Não devia ter outros ingredientes nessa história. Não devia haver choques moleculares. Ele calculou uma grandeza. Temos todos os vídeos didáticos. É uma proposta que ele fez no trabalho posterior, chamado Caminho, Livro e Médio. Ele dizia o seguinte, no fundo, claro que há confusões. Mas existe um caminho, Livro e Médio, um caminho médio de uma área em uma colisão. Então, uma partícula pode descrever, andar, um cheiro de lâmina, sempre tem dois olhos. Como é que se calcula esse lâmina? Simplesmente você pega a secção de colisão e a quadrada, duas partículas com a secção de colisão, e multiplica por lâmina. Isso tem um cilindro, mas aquele cilindro só pode ter um pouco é. E com outras religiões. Mas se tem uma ideia, que seja esse âmbito, etc. A olhar, percebe-se que o âmbito é um no sopro, uma espécie de exceção de choque, outro lá, que é um quadrado, que é uma densidade. Agora, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. É, certo? Esse conceito eu consegui tanto na parte de atividade. Eu não vou ter tempo de definir as ações dos conceitos, porque é uma aplicação famosa, feita por próprio Marx. Eu tenho um slide sobre isso, do Lars Gomes, do professor Industrial, e do professor Industrial. Há muitas conclusões citadas, a aplicação desses simples conceitos, conclusões sobre os fenômenos de transporte, de transporte, de transporte, etc. Não vou tentar mais na descrição, e agora eu vou direto. Então, a conclusão de Marx é a conclusão seguinte. Esse modelo, como eu disse, certo? Então, a conclusão é simples. Qual foi o sujeito? Então, o trabalho do Marx, certo? Esse trabalho do Marx é um trabalho bom, em relação a dois trabalhos, um trabalho publicado em 360, dois trabalhos com o pessoal do Marx, e o que o Marx faz, essencialmente, é o seguinte. Ele diz, olha, essa hipótese de KvT, é um verso de m, vezes c², c, certo? É um salário médio, todas as partículas, vezes, ela tem que ser substituída por um importe probabilístico. KvT é um verso de m vezes um v² médio. E o que é esse v² médio? Bom, o que ele dizia é o seguinte. Ele dizia que as partículas de um gás, não é verdade que todas as partículas de um gás, que nós vamos gostar de ser. As partículas de um gás, as velocidades dos partículas de um gás, se distribuem. Então, o que ele propunha é que se olhasse para uma espécie de histograma da distribuição dessa velocidade para os partículas, certo? E a ideia dele é que as velocidades dos partículas se distribuíam, assim como o que ele chamava de a lei dos erros, certo? Nas suas experiências e medidas. É a primeira noção estatística, que há uma distribuição estatística de velocidades. E que esse modelo 1, sim, se refere, então, a essa velocidade do quadrado da América. Bom, Marx faz um novo estudo sobre as condições populares. Ele percebe que as velocidades vão mudar de viva as condições populares, que essas condições são basicamente condições empares de moléculas, e que nas condições empares de moléculas são duas leis americano, fundamentais, certo? A primeira é a aproximação do modelo. Duas moléculas viram em V2, pelo menos uma massa, colidem as velocidades viram em V2, e não é uma aproximação do momento. A segunda é que melhor é o choque ser genóxico. A hipótese do choque ser genóxico pode ser mínima, quando você ser genóxico. A intenção é que moléculas não matômicas, estruturando simples, etc. O choque é genóxico. Então, para a conservação da energia cinética, quais são as duas grandes alterações? E Marx, agora ele começa no histograma. Por outro lado, Marx também diz o seguinte, que as velocidades, ele tem um vetor, tem componentes V de X, V de Y e V de Z. A grande hipótese dele é que existe um privilégio para a direção X em relação às eleições Y e Z. Mas é um espaço que não tem privilégios. Portanto, repetir a F de V de X, F de V de X, é exatamente a mesma coisa. Os passos são isotrópicos no espaço da velocidade. Não há uma ideia. Então, a ideia dele é que, se eu for fazer um histograma, eu vou fazer um histograma do F de V de X, certo? Então, simplesmente, se ele chamar F de V de X, então, por ele, diz que isso é um duplo de partículas e o componente da velocidade V de X entre V de X e V de X mais V de V de X. Então, é essa. O mesmo tipo de histograma deve ter uma letra V de Y, e o mesmo tipo de histograma deve ter uma letra V de Z. Bom, as consequências matemáticas nisso são porções de símbolos. Como é? Certo? Qual é a velocidade V de X? Não há perto de uma letra V de Y, V de Z. Então, se eu quiser calcular mesmo o número das partículas, faz a gente com K F de V de X, K F de V de Y, F de V de Z. Multiplicado por V de X, V de Y e V de Z, isso dá um duplo de partículas com velocidade vectorial, certo? Certo? Que serve um intervalozinho V de V. Por outro lado, certo? Essa função multiplicada aqui, ela não pode depender especificamente de V de X, V de Y e V de Z. Isso pode depender do módulo. Isso pode depender do módulo, porque não há privilégios para V de X e V de Y. O módulo não deve ser uma função do módulo. Certo? Está aí, Vitor, mas que função é essa? Então, só perceber matematicamente, para satisfazer a situação, é melhor supor que o F de V de X é uma forma exponencial. Se tiver uma forma exponencial, dependendo de A vezes V de X ao quadrado, olha, exponencial, 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 ou os termos exponentes se somam, certo? Então, geralmente, o módulo, se atrapalhou a função do módulo. Então, na verdade, essa é a única função possível em que isso dá certo. Isso é a função exponencial. E é melhor o A ser positivo do que ter um sinal menos, certo? E é melhor o A ser positivo do que ter um sinal menos em que o F de X ao quadrado tem uma certa constante, não precisa de calcular, mas tanto o A quanto essa constante devem sair de determinadas funções de normalização. Então, essa é a ideia do Max, do que a gente pode ter um sinal Max. Toda argumentação é nesse sentido. É nesse sentido, tá? Toda argumentação é nesse sentido. Então, está aqui o Stott mostrando e fazer a distribuição do que poderia ser escrita nessa forma. Aqui, vamos conhecer o 1, o F de V ao quadrado, se V ao quadrado é V ao quadrado, mas V ao quadrado é V ao quadrado, se V ao quadrado é V ao quadrado, depois de determinar as constantes A e C. Olha, percebam aqui, as constantes A e C saem pela imposição de número de partidas e número total de partidas. Tem que ser integral de F de V ao quadrado no espaço todo. Certo? A integral de F de V ao quadrado no espaço todo assim, fatoriza a uma integralzinha desse tipo e vai levar ao cubo, certo? Então, no primeiro lugar, é o saber fazer integral. Essa integral, eu, a Ruta já disse isso para ele, essa é a integral mais importante da física. Talvez seja a integral mais importante da ciência. Talvez seja uma boa integrada. Então, há uma outra história sobre essa integral. O século XIX, o francês fazia esse teste para alunos, e ele perguntava se eles sabiam fazer integral. Se o aluno não soubesse fazer integral, ele disse essa vez, gostaria que aceitava como alunos. No caso contrário, não. Eu falei, o famoso teste de Vila Vila. Olha, eu andei fazendo essa pergunta, eu falei, o curso da Ana Luz. Agora, eu vou fazer uma brincadeira para vocês. É claro que essa integral aqui, ela dá isso sobre o seu lugar, o valor meio, ou coisa desse tipo, não é? O famoso, é prático. Correto? E ela só converge em menos, aqui no ar e no sentido. Bom, isso é como os físicos estatísticos fazem essa integral. eu não sei que tem uma brincadeira de perigo, não se fala, mas nós temos nossos colegas americanos, isso também faz, é mesmo que tem algo, só que o perigo, o maíra é ativo, é o maíra, é o bar, 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 é o bar. é o bar, é o bar, é o bar. Só isso, é o bar. É o sinal do ar, não é? Não fui eu que inventei isso não, por isso não, tem gente morta, não sei se. Bom, tudo bem, então eu tenho uma equação, eu tenho o C, agora tem que ter a outra equação. Então eu tenho duas constantes, dois parâmetros do C e A. Bom, a outra equação é a equação de todos os cláusulos. Porque afinal de contas, eu não sei qual é o valor de ver o quadrado da época, porque o quadrado da época, o C e A e o C e B e vai lhe ter. Eu estou falando é relacionado com a temperatura, então, ela menos é um sacro, é uma outra constante que faltava, então eu tenho tudo, como a instituição de máquina completa, certo? A instituição de máquina completa de uma forma subida, é um valor de uma equação, uma equação constante, uma equação constante, uma equação de resistência, mas aqui, olha, o exponencial é menos, a equação sinética, no meio dele, o XX é um quadrado, dividido, bá, estou considerando muito, para vezes aprender a almoçar. Isso é uma linguagem moderna. Eles já usavam essa linguagem. Isso era um carisqueiro, só um carro. Certo? Não era isso, certo? Se o mundo tem que crescimento, você tem que crescer aqui, o que era a construção de imóveis. Então, essa é a famosa construção de Marx. Marx percebe isso. Tem um modelo, um leito. Um modelo, um gás e um artigo, 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 um gás e um artigo. Isso é distribuído a sua terra. O valor médio, um valor quadrático, um valor médio, esse valor que ele faltou. Só que agora, após essa proposta de Marx, houve muitas atividades experimentais de identificar a qualidade da distribuição. Essas atividades se estendem pela primeira realidade do século XX. Eu estou aqui dando dados que ainda se publicavam em Física do Brasil. em Física do Brasil, em Física do Brasil. Volta aos anos 50, os cargos instrumentais, etc. Esses cargos que são muito bons, são melhores até que o que está aqui, o que está representado. E pelo menos 55, incluando que estuda vapor, o ônibus, aqueira e tal. Excelentes barros. os cargos aqui são mais as que se estendem de moto, como não presta a outra, que é para o cinema mesmo, para o livro, para o cinema, para o cinema, para o cinema. Ok. Então realmente, há dados experimentais, mostrando como há muitos trabalhos experimentais, do século XX. Esse trabalho do Guilherme Boucher, Chico, 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 Deixa eu mostrar para vocês agora, os trabalhos recentes. Esse é o Navarro, e o Fície do Médio de 2000. Correto? As pessoas continuam, continuam investigando, as distribuições e velocidades moleculares. Mas nos últimos anos, se tornou muito interessante investigar propriedades estatísticas, não de casos ideais, mas de sistemas graduais. Sistemas graduais. Então, esse resultado é um resultado para a distribuição de velocidades, distribuição de velocidades, ela leva o FDNX, que é o FDNX, etc. Para um sistema graduar. E para um sistema graduar, ela não é marcosferiana. Tudo bem? Então, aqui nós vemos, a curva da Luciana, há uma divergência em relação à curva da Luciana, que é o FDNX, não é o FDNX. Certo? Mas esse não é um gás ideal. Aí, o problema das interações é um problema muito mais sério. Então, até o dado, você não contactar, fizeram as experiências que são feitas no trabalho do caderno de embrago, etc. E, provavelmente, você não diga o poder de equilíbrio. Correto? Então, esse é um assunto de pesquisa muito importante, de sombra o produto, e tal. Olha o resultado. é um resultado curioso, é um gás, um gás, um gás, certo? Esse é um resultado mais recente, até 2009. Certo? Esse é um resultado que o domínio da nanossciência. São rodinhas, nanométricas, etc. E elas formam um caso nanométricas, 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 etc. E é incrível, mas também não obedece à distribuição macrofloriana. e a gente fala, ó, dá-se muito importante, tem a impressão do que é uma violação, você está olhando aí, cuidado. Essas rodinhas, nanométricas, elas têm estrutura interna. Quando elas têm estrutura interna, certo? Mas a distribuição de Marx é via conservação da energia cinética. Coisa que pode não ocorrer, pode não estar ocorrendo, etc. Mas essa forma, até eu, 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 resolviu, pocos mesmo. Certos existem os focos ganhos do governo do regime de resistência claras internas na liberdade. Tenho a impressão de que isto daqui não é umavalestência real mas é uma experiência nenhuma do marcador. Não chega a ser uma experiência nenhuma. Bom, mas parece que eu pudei, mas eu pudei mas eu pudei de propósito. Não vou falar isso aqui, se eu me passo mais e mais. Certos, tem que dizer que o próprio Marx Fez muitas primeiras aplicações dessas ideias, para estudar e educar os fônicos físicos. No caso, ele faz uma aplicação dessas ideias usando uma ideia do caminho livre-médio. E através de uma aplicação desse tipo, ele consegue calcular a chamada viscosidade dos fluidos, dos gases. E ele chega a uma conclusão, porque ele diz que a conclusão é uma conclusão um pouco não intuitiva. E o coeficiente de viscosidade é proporcional à temperatura, à raiz da temperatura. Então, dá a impressão que a viscosidade do sistema aumenta com a temperatura. A impressão do sistema aumenta com a temperatura. Isso ainda é mais intuitivo, é muito intuitivo. O que nós esperamos com o fluido não era uma temperatura. Isso ainda é menos o sistema. Uma diminuição da viscosidade. E é muito curioso, porque Marx, na época em que introduziu esse resultado, ele virou os gases experimentais. E os gases experimentais que existiam para fluidos indicavam que a viscosidade diminuía a temperatura. O fluido aumentando a temperatura, isso aumentando o esforço. Qual a coisa que nós vamos fazer de crenças? Porque afinal, todas essas teorias não se dirijam a fluidos, líquidos, etc. Fluidos densos. Não se dirige, mas precisar de uma fluidos. Fluidos muito pouco densos. Falta que se aproxima do gás ideal. A densidade é muito baixa. Então, ele notou que não havia boas medidas de viscosidade para gases. Por exemplo, para o ar. E se colocou as experiências. Então, independentemente, esse é o gesto experimental de Marx. Dizem que as experiências eram feitas por uma alcista mulher dele. As experiências eram feitas. E a conclusão criante das experiências de Marx. De fato, de fato, a viscosidade aumenta. No caso, em casas. Não incluídos o que faz tempo. Casas, distribuídos. Praticamente, essa lei é uma lei que, em primeira ordem, tem a ordem. Está ali mesmo. Bom, ok. Então, há mais distância de Marx. Por isso que foi entre os ouvidos do curso. Então, para agora. Vamos dar um pouco de assunto agora. E eu estou falando sobre Marx. Bom, muito bem. Aqui eu tenho um livro chamado Fila ou Filipe. O cara, o Marx, em 1871. Esse deve ser o primeiro livro didático do que é o livro didático. Bom, eu não garanto se é o primeiro livro didático. O primeiro, certamente, é o primeiro livro didático. Em inglês, em inglês, em franceses, etc. É o primeiro, em alemão, em alemão. Mas, enfim, é o primeiro livro didático escrito. É o primeiro livro didático, escrito. É o livro samoses, viu? Ele, se vocês veem aqui, olha, está escrito aqui embaixo. Quando ele está escrito aqui, adaptado para o uso do artesões, artes, 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 artes. de aulas à noite, eram aulas vezes para o fim, e a vida fazia questão de dar discursos, etc. Então, as pessoas não conhecem direito o Marx, o seu famoso livro de universidades, mas o livro explicado antes, é um livro do desvisto, é um livro matemático, a donação da época, não era boa, os exemplos de cruzado, etc., então é um livro, tudo, então devemos saber, esse livro que eu li, é ótimo, tem nada difícil, tem um espírito com poucas funções, etc., etc., etc. Há um outro divinho dele, eu acho que ele citava antes, de qualquer coisa que eu conheço, ele também é ótimo. Esse outro divinho que ele citava, ele também foi escrito, os estudos latinos, ele estava escrevendo antes, ele achava que falava, que ia ser capaz de ver, e ele falava, então ele separava muitas coisas, então tem uma espécie, é um livro socialista na frente, e eles falavam, e eles falavam, ele repetitavam isso, e quando ele trouxe o primeiro livro, em universidades, é muito importante, ele não deu mais isso, né? Esse livro sofre várias edições, certo? Mas é muito curioso, porque nessa edição de universidades, em universidades, também na edição de universidades, em universidades, ele tem penas erradas, sobre a proposta de Klaus, que seja da terra dominante, Klaus já havia proposto a ideia de entropia, certo? Ele se apropria da ideia da entropia, ele cita Klaus, ele cita Klaus, etc, e tal, e cita que é errado, porque para ele, a entropia do universo ia tender a zero, a Klaus é porque aumenta, não é? Isso é um famoso erro de Marx, ele faz erro, mas eu disse, ele fez erro da edição de CDD, a edição de CDD, etc, etc, significa que o conceito de reprodução, é um conceito difícil, quer dizer, não é um conceito de massa de produção, é uma sensibilidade errada, tudo bem, não é? Então, esse livro em 1867, a edição de 1867, que foi em vida dos Estados Unidos, um americano, que estava um conceito de A, chamava Gives, eles iam ir lá em eles. Você recebeu esse erro. O Marcos, que você falou com outras coisas, ele escreveu uma nota crítica. Ele escreveu um artigo, escreveu a... ... 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 Eu estava comprando um ótimo. A gente não tinha essa operação, cancer-based, que se dialoga, não se importa, vai julgá-lo, não é assim, não é nada do livro do editor. O livro era tocar de tipo de chumbo, etc. O qual era aquele álcool, gostoso. Ele tinha que fazer conversões pontuais. Ele fez. E adiciona só no final o capítulo. Não perturba muito a paginação. Ele fez isso. E ele colocou um capítulo adicional sobre o método que eu sou o método do meu método, que eu sou o que desviei. Foi um grande propagandista das ideias que eu fiz até morrer. Percebeu, etc. Durante um dia. E essas duas edições, é difícil conseguir a primeira edição da Grávida, a primeira edição do livro, a cinco edição. com as correções e notas adicionais, agora eu vejo, né? Eu sou o laboratório. Eu sou o mestrado. Essa eu consegui contar na Amazônia. Essa é a palavra revelador, etc. E a gente já fez isso. E a gente já fez isso. Agora eu estou protegendo as duas. Eu acho que é uma queda, a gente tem que falar sobre isso, né? O rap é o original, mas é isso. Mas é importante, eu percebi a aludanças, as dificuldades do Conceito, etc. Bom, enfim. Então, eu estou falando as citações dessa edição de 1891, certo? Infelizmente, Marx não morreu, cheio. Marx não morreu em 1990. Ele morreu, tinha uns 60 anos de idade. do Conceito, então, o esse foi, eu sei. Mas o que você percebe a alcança? Bom, há um lugar de IMSI, 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 de Amazônia, há um lugar de IMSI. Não há um lugar de IMSI, As velocidades são distribuídas, a gente parte de acordo com a lei que são os erros de observação com o método de períodos quadrados. A essas ideias estatísticas já existiram no tempo de Marx, eu acabo de recomendar eu atuo na conta do livro que tu não tem qualquer perigo, por outro a loja da vida a 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 vida na vida a vida a vida de modelos, forte, de massagens de medo, de massagens de medo, de massagens de medo, a velocidade vai ser ao infinito, mas o duplo de matíquios de velocidade de segurança é totalmente muito pequeno. Claro. O que se anotar, no ponto de vista, estatístico, vamos observar a regularidade de uma doença distinta. Realidades estatísticas. Realidades estatísticas. Realidades estatísticas. Realidades anotar, é uma visão da estatística. Está no livro dele, no parágrafo do sul. Com uma razão, a teoria do José Feito, de dedicação, com vagas novas, de documentação, de labios inovas. Pode ser aplicado e se aplicar o que eu acho que não devem estar estudando. Não pode usar de micrófone. Nós podemos usar uma ideia. . Ele tem claramente essa ideia, certo? Até fora dos outros universitários. Nesse livro tem coisas contadas, e agora vou mostrar aqui os parágrafos finais desse livro. A ideia de Marx é o seguinte, já que as partidas brilhassem o livro, complementando adiatoriamente, etc. Existem temperaturas, por exemplo, que ele tem um estado inédito, mas talvez tivesse que fazer o seguinte, para pegar um incidente de Marx, então, de uma partição, uma vez que as crianças, e nessa partição teria uma coisa de moda, certo? Nessa coisa de moda, teria um indivíduo, assim, extremamente rápido, né? Teria que ser um indivíduo de inteligência, de rapidez, etc. Um sadíssimo. Nesse indivíduo, ele observava a partícula, assim. E, novamente, não veste uma partícula. Quando ela saiu de volta, se movendo da esquerda para a direita, ele abria, continuamente. Se a partícula não saiu de volta, se for ver seu contrário, a partícula está fechada. Então, um indivíduo muito sagaz, muito rápido, observando, principalmente, as partículas, você ataca os notores. Um lado, as partículas, uma velocidade, outra, outra, outra cidade. O que ia acontecer? Um lado ia ficar com a temperatura mais alta, e o outro ia ficar com a temperatura mais baixa. Certo? Não, a gente quebraria a igualização da temperatura apenas no básico desse indivíduo. Isso é um indivíduo muito sagaz, capaz de abrir essa partícula. Então, essa ideia, se há de estar aqui, tá? E pra o indivíduo, né? Certo? Vamos supor, com as partículas vermelhas, no cenário de volta, as partículas azuis, baixas. E pra o indivíduo, que eu via desse cenário de outra forma, que está dentro, né? Certo? Isso, pra ele, que não é o presente de Marx, né? Vários anos depois, eu procuro que o Donald Donald Mayer, que inventou essa história, ele disse, e um diabo, ele ia ter uma potencialidade, percepção, tudo tinha incríveis pra fazer isso. Seria um demônio de Marx. A um indivíduo faz isso, tá? É muito curioso, o Marx, o que diz isso? Um dos fatos mais desaberecidos da Terra Dinâmica é impossibilidade de um sistema de solvagem desenvolver a variação de temperatura e pressão, sem o emprego de trabalho externo. Sem o emprego de trabalho externo. Então, o trabalho externo, essa sala, que se eu fizer trabalho externo, que está com a energia elétrica, tá? Eu vivo no refrigerador, no ar-condicionado, e a sala mais fresca, que é pago pra isso. Agora, cada vez, sem pagar, sem pagar que esse indivíduo que virá no ojo. Essa é a segunda lei da Terra Dinâmica, de verdadeira, para os sistemas macroscópicos, que não estão brigando com elétricas individuais. É que os individuais, elas lutam ações, etc. Cadambo, adoram os pobres. Mudamos, no entanto, como se tiver uma criatura extremamente endotada, seguindo a trajetória de cada moleque, com uma criatura semelhante a nós próprios, capazes de uma poesa que não seria impossível. Já vimos que as mulheres dentro de um recipiente, cheio de água, na da declaratura, moram-se para usar a cifra de águas, e, por exemplo, a cifra de médio, e o número de suficientemente vivendo a mulher, que são os cargos de reforço. O trabalho de 100% é dividido, e eu não contei. Certo? E aí ele diz, olha, se tem um gasto de trabalho, essa figura não vai ser capaz de fazer isso. Então, essas são as propostas mais incidentes da Física Terra, no final do século XIX. Você não imagine o número de tentativas, certo? de realizar a história. As pessoas dizem que existe um número muito grande de tentativas de realização do demônio Maxwell, mas que, felizmente, todas elas acabam sendo exorcizadas, de uma forma ou de outra. Então, as tentativas de realização, de exorcismo, a morte da história da Física, e isso mostrava o século XXI. Eu vou mostrar algumas reproduções dessa história. Olha aí. Como aqui, novamente, é a mesma figura, certo? Uma das primeiras propostas era feita por esse polo, um poloês que se chama de polo-choves. Os polo-choves diz o seguinte, bastava você ter um dispositivo, certo? Se tiver um dispositivo, era um dispositivo assim, né? Tinha uma bolinha, certo? E esse dispositivo está preso aqui e tal, e a bolinha não bate, o problema é que ela abre, mas se não é que ela bate no outro sentido, ela não abre, correto? Então, é uma pequena bolinha, etc. E o problema só abre no sentido. O que iria ocorrer, então, é que ela tem uma densidade maior de partículas, é que não é o resultado do entorno, ela vai acabar, uma densidade maior, vai ter um mato, e uma densidade maior do outro. E divida esse parâmetro, de polinho, de partículas, etc. Essa, essa é o propósito, que é o propósito, que é o propósito, que é o propósito, que é o propósito, é o propósito, diretamente, a chamada escrita da lei da termodânica, porque a interpretação da entoropiência, é uma questão da história do desórdeno. Desórdeno. O sistema de baixo, o sistema de baixo, certo? Não é um sistema mais desordenado. Existe um sistema mais desordenado com viol Hessians, o sistema mais desordenado, ędziegon é um polulkan em todo, e não do sistema de cima, porque o ale petite, aliás, é vindo aqui, mas o metálogo do outro, certo? Isso para o ali baixo, o sistema de entoropiência maior vinojante. Na verdade, a diferença na entoropia dos dois estados, você precisa ser variante de dois, uma função de Poço, daquilo, uma função de Unidante, que faz skalos, Tranquilamente. Então é um absurdo você diminuir a endropia, certo? É claro que daqui de cima ou abaixo você está aumentando a endropia, mas você está vendo o que é possível. Diminuir a endropia é outro problema. Não é uma cosa de Smolt-Jobbs, não é uma coisa de diminuição da endropia. Não vieram as coisas que morreram lá. Bom, essa aposta de Smolt-Jobbs, que ela foi estudada por várias pessoas, o modo que você percebeu que era um absurdo. Porque as moléculas bateram na mola, nas esquerda com a mola, existe o calor que vai para essa primeira abertura, lá na abertura começa a oscilar, e na hora que ela começa a oscilar, ela deixa passar as partidas dos dois lados, e é impossível fazer essa aposta. Há vários estudos que se dizem que a literatura, pois está aqui no começo tudo bem, no começo parece que é uma relação assim com a lei da lei, mas, de repente, não há mais, sabe? Porque esse tal que todo é fechado. Então, essas propostas mecânicas, com os modos-Jobbs, que elas foram descartadas, só somente. Bom, agora vem uma proposta bem mais sutil, uma proposta bem mais sutil, mas bem energâmica. Então, vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Bom, agora vem uma proposta de um fulano, chamada Dino-Zilla. Dino-Zilla, que já é um exercício físico de Júlia, um artista Mobil, porque é um exercício físico, um artista climática. É um artista que era um artista e um artista'? . . a famosa carta, que você não consegue fazer o que você não consegue fazer o que você não consegue fazer. Eu tenho que fazer a carta, que eu fiz o que ele ia colocar, mas eu não sei se eu não consigo fazer, mas eu não sei se eu não tenho grandes ideias. E é só que o trabalho dele, eu tenho que ir, esse trabalho que não é trabalho de 1925, que vai para Alemanha, tá? Vocês imaginarem a revolução de um trabalho de estímulo, que eu só consigo colocar esse trabalho na internet, e eu vou dar uma parte, que você vem, inclusive, numa psicologia, que vem do Salas, que está, inclusive, em 1906, traduzida, também, que o cara não é psicologia, não é eu. Bom, aí não significa que você tem uma única partícula, certo? Dentro de uma caixa. Mas essa caixa pode ter uma marção, tá? Aí aparece um cedo super inteligente, certo? Observando essa luta, lá fica. Quando a partícula do lado de casa, é que pá, toma uma partição. Joga uma partição ali dentro. Certo? Aí o que acontece? Essa partícula não vai bater para ali dentro, porque ela nova essa partição. Até ela voltar ou mudar a caixa toda. Mas quando ela nova essa partição, certo? Aqui tem vácuo, tem que nada, porque uma partícula só dentro. Certo? Então ela realiza o trabalho. Não tem conexão, ela realiza o trabalho. Certo? Não é realizando o trabalho, ela está realizando o trabalho útil. O trabalho útil, porque a realização é apenas entender a inteligência. Certo? Certo? Não foi capaz de ficar do lado da da tábua. Certo? Porque ele verifica. Se ela estiver no outro lado, 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 se ele verifica onde é partido da tábua, com a outra partição, com a outra partição, com a outra partição mandada. Aí você faz as contas, etc. A informação que você faz em uma das propostas, é inicial, é claro. É um indivíduo que é capaz de ver onde o compartilho está. não é? Ou, vamos ver ele, que é certo? Então, o trabalho realizado, o trabalho realizado, o trabalho realizado, o trabalho realizado, o nome do Deus, o nome do Deus, o nome do Deus está no fim, a tendromia, o trabalho, o processo. Interessantíssimo. Bom, com que essa proposta, se envolvam essa doutrina em uma formação, como essa proposta gerou enorme. Ela gera enorme. Então, no final do momento, Ela era apreendida pelo pessoal da área de computação. E aí o pessoal da área de computação hoje sabe o que é informação. Sabe o que significa gerar informações. Só que existe um pequeno problema aqui. Depois que o trabalho é realizado, a informação anterior tem que ser apagada. Então existe um problema de apagar informações. Existe um problema relacionado à operação de apagar informações com hardware. Para fazer isso, etc. Dá uma luz espiritualmente. Em algum momento nós sabemos que esse problema da entropia que é usado nesse processo ela está relacionada ao colocar dentro do sistema. E essa entropria que estabelece o limite da computação moderna. Eu tenho contado grandes detalhes sobre isso. Eu acredito que o professor disse que muito está aqui numa referência do livro sobre a ciência internacional, em Charles Beber, que você sabe, sabe, de notas sobre o que você lembra, ou é, que foi a pessoa que percebeu a questão da computação. Certo? E sobre a sua repercussão. É um trabalho de uma olhada que me lembra a referência do Espírito de Leite. É um trabalho de uma olhada de ciência. Escrevendo os seus livros, o que mais dá para ver, certo? Ao longo dos trabalhos de Charles Bader, em caso de científico aberto, ao longo dos científicos, é altamente legítimo. Explicando toda essa proposta divisiva, certo? Em princípio, há uma aula de desenvolvimento de lógica, de informação, que ela vira nesse período, que são aprovadas no aumento da energia dos aparelhos, não das panelas e cinemas, de recuperação do planeta, e não através de uma análise de televisões. Então, são exemplos de ideias que vêm novos séculos enormes, com repercussões, certo? No final dos séculos. Existe uma referência também sobre isso, porque a gente não dá, porque a gente não tem um desafio, né? Não, porque a gente não tem um fato de perder uma jovem, certo? Existe um excelente artigo. No evangelismo, quando a gente se coloca nesse livro, quando a gente se coloca nesse livro, quando a gente se sabe, com repercussões, a gente se coloca nesse livro, isso é um novo livro, não é uma pessoa que não é de formação, não é de formação, certo? Então, muito bem, eu vou ficar agora numa outra brincadeira, em que ele tem um livro de Maxon, Agora, será que eles serão os alunos? Será que existe um... O tema do Máximo? Esquerda um tipo FI, 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 etc., um tipo FI, etc., um tema do Máximo, esse é o mesmo multiplicado. São dois sistemas, dois sistemas, O leves é um sistema que não nasce, não nasce. Não são quais eles são, que eu não entendo. Não nasce cabimento. E as partículas? As partículas do leves? Não nasce? Não nasce? Não nasce? E as partículas do leves estão se chocando contra uma roda dentada. Então, o movimento do Gart, que é o instrumento aleatório, as pessoas Gart, de todas as eleições possíveis, elas se chocam com outra roda dentada de maneira absolutamente aleatória. Agora, qual é o problema da roda dentada? A roda dentada tem uma catraca. Uma roda dentada tem uma catraca. Uma roda dentada tem uma catraca só se move em uma direção. Só se move em uma direção. Então, embora o movimento seja aleatório, em todas as eleições possíveis, só quando o choque se dá na direção do termo de movimento, ela se move. Então, a catraca só vai se mover em uma direção. Embora o comportamento seja aleatório. Então, existe a catraca, a catraca só se move em uma direção. Aí, o Fábio diz, olha, o que acontece é o seguinte. Os choques são aleatórios, mas a catraca só se move em uma direção. Se ela só se move em uma direção, ela é capaz de realizar o trabalho, de levantar o peso. Por exemplo, isso é ligado a autonomia. Se o peixe estiver ligado a autonomia, tá? E aí, o Fábio diz que deve ter esse produto ou deve funcionar para não ter uma conta. Não, não deve funcionar. Essa proposta que o Fábio diz, ela pode ser comprada, o que acontece é o mesmo Fábio, o que é que está lá, suscitou em nome disso. Suscitou em nome disso, Eu acho que, como você tem essa ordem, a principal repercussão que faz, na verdade, foram as repercussões biológicas. Como é que você faz uma atraca desse tipo? Tem uma espécie de potencial que tem uma simetria, e essa simetria, como é que essa simetria é uma coisa química. Normalmente, os tímidos descobriram que existe uma simetria desse tipo da natureza, dessa produção, da reação, do movimento, 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 do movimento. Tudo isso, talvez, a outra chamada corrente de motores moleculares. Há que nem a honores referentes de motores moleculares, posso mostrar para vocês, mas vocês têm essa exacta ideia de motores moleculares. Bom, aqui é o meu trabalho recente, com os tímidos moleculares, em termos de motores moleculares no sistema regular. Eu acho que essa numéria, numéria, é uma coisa importante, tá? Porque você abriga as realizações de motores moleculares, e, depois de dois dias, a chegada mais importante é a realização biológica. Então, hoje, se entende, nos outros lugares, que a produção de energia no mínimo, das células, são uma ingressividade no mínimo de motores. E, depois, os regruparem é uma pendência, uma cadra, tem uma cadra, tem um cadra, tem um efeito. O que eu entendo, vai ser legal. Bom, há realmente melhores ações, grandes questões, grandes questões e grandes questões, e as chamadas subjetivas, que são dificuldades na hora de uma vida. Bom, bem, agora que eu já falei pouco sobre a metropia, metropia, só, etc, vai ter uma forma de propaganda do meu curso, meu primeiro curso, é um primeiro curso que, na verdade, é uma hora voluntária do que eu vi, o que eu vi, o que eu vi hoje, em 72, o grande trabalho de Boltzmann, o grande trabalho de Boltzmann, é um lugar a justificar a instituição de Marx. Quando você merece uma equação complicatíssima, eu vou escrever essa equação aqui, que eu descobre as soluções de equilíbrio dessas instituições, tempo muito longo, etc, soluções que são, oralmente, se ligadas a instituições de Marx, e tal, os cianos, o que eu fiz com o mundo. Mas é um grande, uma grande contribuição. A outra grande contribuição de Boltzmann, desse seu programa de pesquisa, é descobrir uma função que fosse a função da hidropia, ou respondesse a hidropia de Cláudius, e ele fica muito feliz em dois anos, você entende? Então, você merece um problema, que ele estive na literatura, um problema K, porque ele encontra essa função, ele acha essa função, essa é a função da hidropia, certo? E ele descobre que essa função é uma função que tem a propriedade importante da hidropia, ou seja, é uma função que aumenta o passar do vento. Bom, essa desculpeca de Boltzmann, nós temos um enorme poder. A primeira objeção a Boltzmann, é dizer o seguinte, olha, você não pode ter uma função pecânica, baseada nas leias da pecânica, etc., que aumenta o passar do que? Porque as situações da pecânica, são situações reversíveis, as leis em dios não são reversíveis, claro, vai, uma certa diversão, se muda, porque o cidadão se encontra. Então, como é que você vai descobrir uma função que se define a direção do tempo? Porque é um problema famoso, etc. Essa é a primeira observação. Essa observação da... a aplicação da vida tem grande, para achar uma função de tempo, porque tem que, inicialmente, ter anos. Eu estou dizendo, não sei lá, a lei grande, é o princípio, não é? Mas, depois, eu acho que, realmente, o teorema, tecânico, a gente se mostra. Todos os sistemas tecânicos, eles acabam, todo o tempo, montando, uma possibilidade, de, 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 etc., 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 de, etc., Eu coloco aquele famoso problema H, o que é uma H que tem escrito assim que é uma função H que tem uma integral de f vezes log de f. Aliás, essa expressão integral, soma, velocidade, f, log de f, é famosíssima. A física é como eu era, não é? Isso às vezes é o que a gente tem hoje que não tem um pouquinho de formação, gênero, etc, etc. Aí eu mostro que essa expressão é uma expressão, que nem o nosso possível, o sinal menos. E se você constar o menos, elas podem ser envolvido. A mesma expressão é o sinal do mesmo. Mas é uma expressão que é o direito dela, e é que é possível. E o que nós colocamos lá? Para a zeta, para a zeta, para a zeta funcionar. Zeta funcionar. E a forma da entoria, da vinda, certa parte, dessas decisões. E todas essas objeções. Todas essas objeções. Bom, tudo bem. A vida do monstro foi uma defesa desse trabalho, da resposta dos críticos, etc. Até que, finalmente, ele foi um suficílio, e fez um impacto que não dá para isso, porque o nome dele é esse estáculo original, desse desejo de rio. Além de um lado, o meu bloco, o meu pedro do meu bloco, o meu bloco, a vinda da peste, nós temos uma grande lei, no meu grandson, mas desespero era um papel interessante, e o que nós achamos tê-la, e, do momento em que ele se conhecia as ideias, daquilo que eles são e não vivem. Mas qual é o Elefeste? Elefeste construiu o famoso formato de 1710 e 1810, o que se propõe a irmã de Jesus em 1911, o trabalho do cabelo e pela mulher. E aí ele está com um modelo, um modelo estatístico, para explicar essa função H. A função H era essa. Eu não me orgulho de construir um modelo estatístico, mas eu não vou fazer um detalhe do modelo de Elefeste. Eu não quero ler os outros, mas são complicados. Mas são complicados, porque eles são assurros, etc. E ele, dentro de trabalhar com a realidade, eu preciso ser uma parte de cima do chão. Boa parte da vida dele, ele passa a definir o resultado. Existe esse cenário. Com os seus amigos, o que ele entra, ele é mais difícil. É complicado. O F. não tinha esse problema. Então eu vou mostrar para vocês, o governo de Elefeste, para entender como é que é isso. Ele vai explicar esse comportamento ao mesmo tempo. Então ele vai para o deputado do pastor, e diz que ele tem uma possibilidade. Sabe que ele mora com a igreja? A igreja tem uma possibilidade, as igreja tem uma possibilidade, as pessoas nasce, 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 nasce. Os motores do Senhor estão acolhendo. Os motores do Senhor estão acolhendo. Os motores do Senhor, que é um bonitinho de poder e para a igreja. Os motores? Os motores do Senhor estão acolhendo. Como é que? Não tem um professor de pessoas com a igreja. O que é a igreja da igreja? Não tem uma possibilidade de exercitar. O que é o nosso motores? Isso é um objetivo. O que é um objetivo que você tem uma igreja de valor é a igreja. A igreja está acolhendo. O que é uma igreja? na função de funções, não é só as sinais. Quantos não eram capazes de dizer isso? Porque o cara era capaz de produzir um modelo, não era capaz de produzir um modelo, não era capaz de produzir um modelo. Mas o que era o brasileiro que era? Olha, então o modelo de Nefesto não se esqueça de falar, o modelo de Nefesto é o seguinte, o que conta tinha duas urnas, o que coloca um redoxão de 1 e o que coloca um redoxão de 2. Na outra 1, eu tenho um sacudo de bolas numeradas, N1. Na outra 1, eu tenho um nome de bolas numeradas, puxar um redoxão de 2. Vamos supor que a soma em 1 mais vezes 2 seja fixa. Por exemplo, eu tenho 100 bolas. 100 bolas. Bom, ela tem duas urnas. Essas bolas são numeradas. São numeradas. Aí eu tenho uma arroleta. Aqui eu tenho um desenho de uma arroleta. O que é que chama arroleta? É uma bichada. Ah, pode ser um bim. Coisa de sentido. Aí eu tenho uma arroleta. Ela tem 100 números. 100 números. Aí eu vou começar. Vou começar o meu jogo. Eu começo, um bom e consigo. Jota arroleta e sorteio um número. Sorteio com 43. Aí eu pego a bola com 43, vejo onde está na prática. Certo? Se você não der uma arroleta 1, ela muda para uma 2. Certo? Aí eu faço uma jogada de novo. 38. Dando uma vez. E vou fazer uma jogada. Se sair de novo, uma mesma bola, ela muda de uma arroleta anterior. Tudo bem? Então o meu tempo é controlado. Eu tenho que jogar. Certo? O tempo deu para ter. Certo? Isso não é o meu tempo. Certo? Tá? E vamos supor que eu comece com todas as bolas da 1. O que os senhores acham que deve ocorrer depois de um tempo razoavelmente longo? Eu acho que todo mundo vai ter acabado. É constato que quanto tempo razoavelmente de novo? Certo? Praticamente eu vou ter mais ou menos um número de bolas em cada uma. Certo? Porque vai haver uma equalização do número de bolas. Mas é claro que essa equalização não vai ser exatamente 50 em cada uma. Mas é claro que é oito. Eu tenho flutuado os homens em nome do equilíbrio. Pode até ser que ele tenha um tempo muito longo. Um tempo muito longo. Já começando com todas as bolas da 1. Mas depois de um tempo muito longo, eu volte a ver praticamente todas as bolas da 1. Pode ser que ele tenha uma valoridade para a pessoa. Uma valoridade para a pessoa. Bom, nesse momento das vantagens, tudo pode ser valorado. Inclusive, eu posso calcular a chamada probabilidade de equilíbrio. De quanto tempo muito grande, e quanto tempo infinito, a gente vê qual é a probabilidade de equilíbrio com a bolas da 1. E isso é a prática da famosa de distribuição binomial. Ele é fatorial, sobretudo fatorial, ele é 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 fatorial, ele vai para ele. Certo? E esse número é máximo. É máximo que esse número. É dado um número maior entre os servidores. Então, eles são aqueles que ocorrem. Como ocorrendo o tempo, eu volto a situação de probabilidade máxima. A situação de probabilidade máxima é uma situação de mecanização. Qual é o famoso modelo da UDA de energia? Certo? O famoso modelo da UDA de energia dos alunos não são capazes de fazer isso, e hoje eles estão no nível de computador. no meio do computador tem um gerador de luz aleatória, que é 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 um gerador de luz aleatória, correto? É uma situaçãozinha no computador. E se os alunos fizerem uma situação de mecanização de computador, acontece até o seguinte. Vamos contar um pouco total, ou seja, dez. Dez bolas. Os senhores, dez bolas, o resultado é horrível. Vai ter violentas populações do nosso sistema. Vai ser fácil voltar. Aí é cem bolas. Teve muito mais deles. Mil bolas. Mas o nosso que acontece é muito três. Tá? Daí que essa é uma coisa polícia, mas... Tudo bem. Então, esse resultado de computacionais, eu tenho que fazer, eu tenho um certo sentimento. Como é que são as situações? Como é que as situações diminuem? Então, vocês devem dar um simples, quando esse cara vai fazer todas as contas, eu vou considerar isso aqui assim. Esse sistema é muito sabor, como é que são as situações. Olha, esse é o gráfico. Mil bolas. Mil bolas já está bem livre, bem, 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 bem disso. Como é que são as situações? Mil bolas. Mil bolas. Não fui eu que fiz, não. Não peguei ele aí. Eu tenho que fazer um gráfico com um aluno, que eu disse, eu não estou mandando uma senhora. Eu tenho que só fazer isso. Tem vários alunos. Alguns fizeram gráficos. Não é isso. Alguns fizeram gráficos. Não é isso. Alguns fizeram gráficos. É uma escala. Uma escala dele. Não sei o que você sabe. 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 Mas enfim... tem muito a Ana Linha. Tem que mudar e colocar em uma bola, etc. Agora, com essa 동aninha, eu posso escrever exatamente os matemáticos. Já a gente que construiu a computação que os matemáticos gostam. Vai mudar de uma bola, ou uma onda um. Um termo S vezes tal, S vezes o inteiro. Começando com ele, e gera o volta, 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 volta. O mais divertido desse modelo é que um argumento de bom senso de um comprobismo, Apenas bom senso, como eu disse, não posso ser uma equação, certo? Qual é esse processo? Como é que essa propriedade evoluiu? Bom, essa equação é a equação de uma função agrária própria, certo? Essa equação é uma precursora, que se chama normalmente uma base mestra, certo? E esse processo é um processo, um precursor, que se chama agora, é um processo macturiano, certo? Esse assunto é absoluto na hora do dia e no final, certo? Não é se é um processo macturiano, é um processo macturiano, é um processo macturiano, certo? Eu posso olhar vários limites da situação, certo? Acho que não é o caso, não é o caso, não é o caso, não é o caso, não é o caso. Eu posso copular valor médio, posso copular o desenvolvimento quadrático, certo? Posso perceber que a razão entre o quadrático e o valor médio vai com tudo sobre raiz de ele, certo? A razão entre o quadrático e o quadrático e o quadrático vai a zero. Por isso que a terra bobinâmica funciona. A terra bobinâmica funciona, por exemplo, os valores médicos, mas a terra bobinâmica funciona os valores médicos do sistema, tudo muito grande de componentes. Se o número de componentes é muito grande, isso tudo em ações são pequenas. Então, as contas ficassem, as contas ficassem, as contas ficassem, etc. Então, os homens, nós chegamos, certo? Ora, aqui, tal, o que eu vou encontrar, eu posso fazer uma série de coisas, eu posso resolver a situação, então, médio, fazer conta, etc. Eu posso encontrar tudo, certo? O que é que tiver interessado, tanto para os presentes, certo? O que é uma referência em 2002, certo? Que mostra a atualidade desses sistemas. Senhoras, eu vou discutir esse assunto, um pouco mais do dado, mas vou dar, certo? Mas a ideia é perfeitamente possível construir um modelo, certo? Eu queria, suponho, mudar essa evolução com direção ao equilíbrio, certo? E mostrar que, em volta ao, claro, eu posso ter considerações altamente improváveis. Mas a probabilidade dessas interpretações tem um sistema muito grande, uma autoridade potencialmente livre. Bom, bem, eu posso fazer brincadeiras nesse sistema, etc. Se eu fizer brincadeiras nesse sistema, eu vou ter informações. Eu vou ter informações que estão na ordem do dia, hoje, né? Nós temos interpretações de uma forma de interpretação, 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 certo? Eu faço isso. Conexão disso. Então, eu tenho que me progerar. O movimento profiliano, etc., etc., etc. Bom, era essencialmente isso. Eu quero falar, certo? Isso é uma unidade real, né? É um cuidado de utilizar essas coisas. Eu tenho que fazer uma conclusão, que eles são oito, então, eles chegam a ser muito grande, né? Eu vou ensinar o livro a escrever, assim, tipo, ensaios com Deus, Deus, ensaios com Deus, claro, então, tem que ver, às vezes, que eu venho desse assunto, eu não vou dar o que nada, etc., eu vou dar o que tudo, tá? Bom, muito bem. Quem quer ver de novo, assim, tá bom? Eu vou cuidar, de novo. Senhores, muito obrigado, por ter a vitória. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta. Professor, o senhor estava falando de dispositivos para criar o demônio de Maxwell, mas hoje a gente tem aquelas nanomáquinas que o pessoal está tentando fazer a nível atômico. Será que não pode chegar um tempo de existir uma nanomáquina que consiga saber a velocidade da partícula? Olha, se a senhora já se coloca aqui no lugar de cada coisa, ela tem uma transparência de coloca muito bonita. Ela começa falando das máquinas, e ela fala isso, olha, hoje tem, vamos diminuir o tamanho das máquinas cada vez mais. Coloca com o louco, você vai diminuindo. Então a esperança do pessoal do campo é ser por aí, né, diminuir as máquinas cada vez mais. Lógico que você vai fazer no pedado certo. O pedado certo mesmo é mudar a perspectiva, não é mais uma máquina térmica, é uma máquina química. Tudo bem? Então o botão, ele dá uma máquina química, uma ação química de canalização complicada, etc., que dá um potencial simétrico. O potencial simétrico é a catrática do Feynman. Então a ideia do Feynman, da máquina que é interessante, muda a perspectiva, não é mais uma máquina química toda, sempre igual. Correto? E é por essa razão que a... O que é a gente não é um processo molecular? Olha, tudo bem. No nível molecular não há nenhuma restrição para que essas coisas ocorrem. O nível molecular. Mas não é para chegar ao nível molecular. Para chegar ao nível molecular, você tem que gastar energia. A segunda lei da BNN não chega a ser o que vai produzir esses químicos, etc. Não precisa ter energia. Você não tem saída. A energia vem do metamobítico, entendeu? Não dá. É uma falsa violação. A segunda lei da BNNN, a minha previsão é que a segunda lei da BNNN é mais séria do que toda a minha carne está curta. Isto a uma pessoa não corresponde a ser o que é uma corântese. Bom, ok. É, deixa eu comentar. Tudo bem. Vamos dizer o seguinte, está? O que a gente sabe fazer bem, em São José, é tratar sistemas não perigosos. Os sistemas de equilíbrio tem os negocios, isso a gente sabe como tem, isso existe uma visão canônica, como tratar isso através dos métodos equilíbrios, que são os equilíbrios, etc. Então, quando eu estou falando de que eu estou remarcado, modelo de equilíbrio, etc., eu estou indo para o equilíbrio. É claro que seria, é muito importante hoje tratar sistemas de fato fora do equilíbrio. Muitos sistemas que estão recebendo tudo de energia, etc. Então, os métodos, os patatas que estão fora do equilíbrio, não é aberto. Você pode ocupar, o método A, B, etc. Eu evitei falar em produção de equilíbrio, coisa desse tipo. Agora, cuidado, eu sou um donador e mude meu lado. Eu estou falando de discutir isso, certo? Eu estou, pelo menos, tentando entender o papel das situações, como é que você vai para o equilíbrio. A equação que eu escrevi aqui, a equação mestre, ela tem uma solução de equilíbrio, certo? Que é a solução binomial, certo? Essa solução de equilíbrio da equação mestre é uma solução gibbsiana. O equilíbrio será também o equilíbrio de Gibbs. Agora, nós temos sistemas importantíssimos hoje, certo? Você vai para um outro estado que não é um estado de equilíbrio, é um estado de equilíbrio. É um estado de situação.